Hoje eu vou estar trazendo para vocês como fazer essa amostra que vai dar para fazer saída de praia, saia, vestido. Com ela você vai estar podendo fazer vários trabalhos. Então, vou passar o passo a passo dessa amostra aqui. Um momento aí. Vou estar fazendo ela com a linha vermelha. A gente vai iniciar as correntinhas, né? Fazer as correntinhas para iniciar o passo a passo para vocês. Pronto, agora vamos fazer. Fiz a correntinha. Vamos estar fazendo cinco pontos altos aqui nas correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Meninas, eu estou usando a agulha 1,75, porque eu estou usando a linha... Aí vai variar da linha que você vai usar e a linha que pede o número da agulha, não é isso? Um, dois, três, quatro. Aí você vai contar. Uma, dois, três, quatro, cinco. Na quinta você vai fazer uma. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos no mesmo espaçozinho, fazendo um blocozinho. Aí vamos dar o espaço de duas, três, quatro correntinhas. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto você vai fazer um ponto alto. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, né? Um ponto alto e depois mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Fazendo um bloquinho, mas que nós olhem o início. Uma, duas, três, quatro, quatro, desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, desculpa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Com essa amostra aqui, vocês vão estar podendo fazer vários trabalhos com ele. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos estar virando, fazendo três correntinhas. Um, dois, três. Em cima de cada um ponto, eu coloco um ponto alto. Um, dois, três. No primeiro ponto alto do bloquinho, a gente vai fazer cinco pontos altos no primeiro ponto alto do bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer. Vamos fazer. Novamente, cinco pontos altos em cima de cada um ponto alto em cima de cada um ponto alto, formando os cinco. Novamente, um, dois, três, quatro, três. Nessa daqui, eu coloco três, que é o indicinho. Novamente, em cima do primeiro ponto do bloquinho, vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, três, quatro. Que é assim, meninas. Nesse aqui, nessa correntinha, eu coloco três. Quando passa, boto cinco pontos altos aqui, junta. E aí, nessa, pra vir pra esse espaço aqui, eu coloco quatro pontos na correntinha. Aí, aqui, três. Nesse daqui, que vem pra esse bloco aqui, eu coloco quatro. Um, dois, três... Três. Quatro. 5, deixa eu soltar um pouquinho a linha aqui, aí como eu falei, né, 1, 2, 3, no primeiro ponto alto do bloquinho eu faço 5 pontos altos no mesmo cabo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, movimento aqui no bloquinho de ponto, 5 pontos altos juntos, né. 2, 3, 4, 5, viro o bloquinho, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fazer aqui 1, 2, 3, novamente no primeiro bloquinho, no primeiro ponto do bloquinho com 5 pontos, vamos botar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas, porque ela vai vir pra esse espaço aqui, ó, e ele tem mais largura. 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. E assim, menina, a gente vai fazendo, e ele é bem facilzinho, aí, ó, 1, 2, 3. Mais aqui, no primeiro ponto do bloquinho de 5 pontos altos, vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sempre que vier pro espaçozinho, esse aqui, a gente bota 4 pontos. Porque assim, sempre que pegar no começo dessa, 3, ó. Ó, 3 pontos, 4 pontos, na correntinha, 3 pontos, 4 pontos. Acho que vocês vão pegar a prática dele bem rapidinho, que ele é bem fácil. E dá pra fazer vestido, saia, saída de praia. É, vários trabalhos com esse ponto aqui. Meninos, é, quero estar agradecendo a vocês, por estar me ajudando no canal, deixando seus likes, deixando seus comentários. Vocês podem escrever o que vocês acham do canal, pra eu estar podendo melhorar, viu. Então, sou um pouco tímida, mas, aos pouquinhos, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir passar um pouco do que eu sei pra vocês. Falando o tanto de correntinha que vocês têm que fazer, quanto de ponto e correntinha que vocês estão fazendo. Porque aí vai depender de vocês, do que vai fazer. Eu sei que vocês têm que fazer as correntinhas e depois ir montando esses pontinhos, do jeito que eu tô mostrando aqui. Mas, pra qualquer, eu acho que serve pra qualquer tipo de trabalho que vocês quiserem, meninas. Sempre assim, ó. Uma aqui, aí aqui. Aí, essa aqui vem pra cá, sempre um ponto... Aqui, ó. Um ponto aqui, aí vem pra esse, aí esse vem pra cá, vem esse lado, aí vai mudando, entendeu? Cinco pontinhos de cada bloquinho. Depois, fazendo o formato desse ponto aí, ó. Deixa eu estar mostrando aqui novamente, né, pra vocês. Bom, eu fiz a correntinha, né. Coloquei aqui cinco pontos altos, contei cinco pontos na correntinha, coloquei um blocozinho de cinco pontos. Aí, contei os quatro pontos. E o blocozinho assim, eu fiz até aqui. Assim, vocês podem fazer no trabalho de vocês. Aqui, eu virei o ponto, botei um ponto em cima de cada ponto. E aqui, eu pulei desse espaço, vim pra aqui. No mesmo ponto, eu coloquei cinco pontos altos, formando um bloquinho. Novamente, três correntinhas. Aí, aqui, eu botei quatro, porque, ó, já tenho esse espaçozinho aqui, né. Aí, botei aqui, aí, novamente, os cinco pontos altos em cima do último ponto da correntinha. E quando vira, fazemos a mesma coisa, ó. Aqui, pra virar. No primeiro, que pega aqui, ó, eu fiz três pontos altos. Aí, quando a gente pensa que eu fiz quatro pontos, ou, desculpa, três pontos na correntinha. Os cinco pontos altos no primeiro ponto do bloquinho. Como vocês estão vendo, ele é bem fácil de fazer. Dá pra fazer vários trabalhos. Eu vi uma crocheteira fazendo, só que eu acho que ela não é do Brasil. A voz dela era bem diferente, eu quase não consegui fazer. Mas, eu amei e espero que, com esse passo a passo que eu fiz, posso ajudar vocês. Depois, eu vou estar trazendo outros pontinhos pra vocês. E, obrigado. E, até a próxima. Foi.